E a Land Rover comemorou esse mês, um ano da chegada do Defender ao Brasil. Vejam os detalhes. A Land Rover, marca líder mundial em veículos utilitários premium, celebrou um ano da chegada do Defender ao mercado brasileiro. Sinônimo de luxo, tecnologia e versatilidade, o veículo tem trilhado uma estrada de sucesso ao longo de seu primeiro ano no país, com 686 unidades vendidas desde seu lançamento. Para celebrar um ano de sua chegada ao Brasil, a Land Rover apresenta o novo Defender 2022, que fará estreia no mercado nos próximos dias. Mais refinado e tecnológico, o veículo recebeu uma nova tela Talk Screen de 11,4 polegadas de alta definição na versão HSE, garantindo ainda mais luxo e conectividade à cabine. Em seu primeiro ano no país, o Defender também foi protagonista em importantes ações pelo Brasil. Em outubro de 2020, fazendo juiz ao seu espírito de capacidade e superação, partiu rumo ao rali dos sertões que teve sua chegada nos lençóis maranhenses. Com uma pintura externa personalizada amarela, foi carinhosamente batizado de Amarelande nas redes sociais e mostrou toda a sua versatilidade em uma das provas off-road mais difíceis do mundo. Na sua volta do rali dos sertões, o Amarelande participou da ação chamada Defendendo Nossas Raízes, visitando e divulgando lugares muito especiais do Brasil, como Quinhos do Viana, no Piauí, Jalapão no Tocantins, Terra Ronca em Goiás e Serra da Canastra em Minas Gerais. Outra ativação importante em que o Defender se destacou foi a parceria com o UnSafari, iniciativa ambiental totalmente alinhada com o espírito Land Rover, que busca a preservação da fauna brasileira no Pantanal. Em 2021, para celebrar o marco de um ano da chegada do Defender ao Brasil, a Land Rover entregou quatro veículos para o projeto UnSafari, sendo dois novos Defender utilizados nas atividades de conservação e dois antigos restaurados pela fábrica da Land Rover para a condução num avistamento de onças pintadas. O Defender chega à sua versão 2022 oferecendo um extenso pacote de conforto e conveniência, com equipamentos que o colocam em posição de destaque em meio aos concorrentes. O veículo conta com teto solar panorâmico, nova tela Tox Queen de 11,4 polegadas na versão HSE, bancos em couro especial, bancos dianteiros elétricos e climatizados com 14 ajustes e memória. Consagrado por sua robustez fora de estrada, o Defender 110, ano modelo 2022, chega em duas versões, SE e HSE, equipado com motor gasolina, um gênio 2.0 litros de 300 cavalos. O carro traz ainda uma transmissão automática de 8 velocidades que entrega força ao sistema 4x4, com diferencial central com bloqueio ativo. O carro está na sua versão 2022. 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 Tchau, tchau.